Sabe irmãos, Abraão foi precipitado, grave isso pra você, três coisas que podem nos levar a precipitação e a você transformar bênçãos em derrotas, em problemas pro resto da sua vida. Três coisas que nos levam a precipitação pra gente fazer bobagem e mesmo com vitórias a gente ficar marcado pro resto da vida. Primeiro, ansiedade exacerbada. Ansiedade é sintoma de medo e de impaciência. Uma ansiedade... Porque não tá acontecendo, não tá acontecendo, não tá acontecendo, não tá acontecendo, tem que acontecer, tem que ser agora, tem que ser agora. Não, não, não tem que ser agora, tem que ser agora. O cara já tá animarruendo unha, já tá comendo o dedo. Tem que ser agora, tem que ser agora, meu Deus, não, não, eu vou fazer, ah não, não, Deus não tá falando, ah não, Deus não tá fazendo, eu vou entrar nessa, eu vou... Ansiedade Exacerbada Falta de fé Nas promessas de Deus Num momento de vacilo de fé Num momento Que a incredulidade Toma conta do nosso coração A gente pode fazer uma boba Mesmo Abraão sendo o pai da fé Teve um momento que ele A coisa não está acontecendo Eu vou ter que ajudar Bobagem Terceiro Que leva a gente a precipitação A crença no eu posso Eu posso resolver essa parada Eu posso fazer Eu faço Essas três coisas irmão Seja para Silas ou para você São danada para levar a gente Para se precipitar Em algo que Deus está dizendo Espera Ainda não é o tempo Tchau Legenda Adriana Zanotto